E olha, quem quer fugir do convencional no dia dos namorados, o presente pode ser personalizado. O serviço está em alta aqui na capital e tem sido uma opção de emprego e renda. Aos poucos, as cestas vão ganhando forma de presentes. Com muita delicadeza, Diúli cuida de cada detalhe. Nesta aqui, os itens são para um chá da tarde, no dia dos namorados, é claro. 60% das vendas, segundo a empresária, são pedidos feitos por mulheres para agradar namorados e maridos. E ela já tem mais de 20 pedidos para entregar na próxima segunda-feira. Os valores variam de R$ 90 a R$ 220. E os clientes é quem escolhe os produtos. Aqui, todas as cestas são personalizadas. Ele pode montar sua cesta com os itens, entendeu? A gente dá essa opção a eles. Para não ficar somente a nosso critério, a opção que a gente tem. Para o dia dos namorados, a aposta dos apaixonados é mesmo em presentes personalizados. Os produtos personalizados realmente invadiram o mercado. Há seis anos, esta loja montada aqui na casa do proprietário mesmo, começou com apenas uma máquina de produção. Hoje, já tem mais de 30 e as vendas para o dia dos namorados aumentaram 40% em relação ao ano passado. Nos travesseiros, fotos dos casais e mensagens apaixonadas. Chaveiros são itens bastante procurados por terem o preço acessível. Custam R$ 20 a unidade. O relógio também ganha personalização. Também tem camisetas e muitos outros itens. As canecas são o carro-chefe, os produtos campeões de vendas. Aqui são recebidos cerca de 20 pedidos por dia. E o estoque é grande para atender a demanda cada vez mais crescente. Eles veem que a gente tem um vasto leque de presentes e produtos diferentes, que eles finam comprando bem mais do que apenas canecas, como camisas, pratos, azulejos e pedras. Primeiro as fotos são trabalhadas no computador. Depois passam pelas máquinas até ficarem assim, prontinhas no produto final. As encomendas atendem Manaus, alguns municípios do interior e ainda Boa Vista. E aqui se aposta na rapidez para a entrega dos produtos, que é praticamente imediata. Com preços acessíveis e produtos prontos em cima da hora, os personalizados ganharam mesmo a preferência para presentear nesse dia dos namorados. E agora a gente fala de esporte porque agora há pouco teve a final do Campeonato Amazonense. A partida foi entre o Manaus Futebol Clube e o Nacional. O jogo terminou em 1 a 1. Com o resultado, o Manaus se tornou campeão amazonense pela primeira vez. E olha isso, moradores de algumas áreas da cidade começaram a ver com frequência araras. Pesquisadores começaram a acompanhar esse comportamento. A migração das aves pode ter a ver com a escassez de alimento na floresta ou também a fartura de comida para elas aqui na capital. Da varanda de casa, Dani Elton acompanha o movimento das araras. Elas costumam passar por aqui de manhã bem cedo ou no fim da tarde. O caminho delas, elas vêm de lá e passam aqui para essa mata. Certo? Então elas ficam na mata, né? Sim. É porque aqui é um fragmento, né? Elas procuram o fragmento. Ele diz que elas seguem em direção a uma área verde. O fragmento de floresta fica atrás do condomínio onde ele mora. Dos dois anos que a gente está aqui em Manaus, é uma coisa que sempre fascinou. Eu e a minha esposa está olhando para cima para ver as araras, né? E a gente consegue ver a arara azul, a vermelha, né? Que é a canga. E uma coisa que a gente achou interessante é que elas sempre passam em pares. Você nunca vê uma arara voando só. Não sei se é algum comportamento delas, mas é comum sim. Elas sempre passam por essa parte aqui. E ele tem razão. As araras estão mesmo em um número maior aqui na capital. O que os pesquisadores agora tentam descobrir é que atrativo tem para elas aqui na cidade. Ou se o problema está na floresta. Para este especialista em aves, elas começaram a migrar aos poucos. A gente ficou sem arara aqui durante muito tempo. Você não via arara dentro da cidade. Agora, de uns anos para cá, a gente começou a ver a presença, principalmente, da arara canga. É um dos dois tipos de arara vermelha que a gente tem aqui. Uns anos atrás, a gente via um casal que ficava sobrevoando a cidade. Era fácil de ver. O bicho faz barulho, né? Então, a gente via que tinha um casal, de repente, dois casais, três casais, quatro casais. Hoje, a gente sabe que tem pelo menos 16 casais que moram na cidade. E vários fatores podem ter contribuído para o retorno das araras. Isso pode ser uma combinação de fatores. A cidade voltar a ser um local de atração e, principalmente, por causa de alimento. E, de repente, a situação na floresta já não está tão boa quanto era. Então, pode estar faltando espaço na floresta, né? Por conta do desmatamento que está havendo na floresta, derrubada de madeira. A arara vermelha tem sido vista com mais frequência. E olha que ela costuma ficar em áreas alagadiças e não em terra firme. Esse pesquisador do IMPA diz que existem três espécies predominantes de arara. No laboratório de pesquisas, a gente consegue ver bem a diferença. A arara vermelha, a arara canga, que não tem a faixa amarela ao lado, e a canindé, essa bem colorida. A que realmente vive na cidade é a arara canga. Ela tem uma mancha amarela na asa, que separa o vermelho das costas do azul das asas. A arara vermelha é um vermelho bem mais vivo, mais intenso. E a arara canga é um vermelho um pouco mais alaranjado. A canindé, amarelo embaixo, e azul por cima. Muita gente considera ela a mais bonita de todas. Para ele, a migração das araras também tem a ver com a fome delas. Mas não descarta a influência de outros fatores. Se não tivesse nada verde na cidade, não teria arara. E ponto final. A razão que a gente ainda consegue atrair esses bichos é porque a gente mantém áreas verdes dentro da cidade. Ele trabalha há mais de 30 anos com aves. Conhece bem as araras. E diz que elas têm boa memória. É um bicho de vida longa, uma memória excelente, uma inteligência grande e uma socialidade que permite troca de informações. O pesquisador também acredita que elas já começaram a retornar para a floresta. E que daqui a alguns dias, o Daniel, o Tom e outras pessoas vão sentir falta das araras. Acho que essa questão da fragmentação hoje é muito real em Manaus. A gente tem ilhas de mata dispersas pela cidade. E acho que as araras, como outros animazinhos, como o sawinha, eles procuram essas zonas para ficarem migrando. Eles realmente usam esses corredores para a movimentação. O importante mesmo é preservar o verde e investir nos fragmentos urbanos de floresta. Mantê-los prontos para quando elas quiserem voltar. O Jornal em Tempo fica por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto